Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do canal Alfa Retriever. Pessoal, hoje é um videozinho curto, mas ele explica muito do que a gente sente com essa raça maravilhosa que é o Labrador Retriever. Hoje está muito em alta cães de guarda, cães com temperamento forte, pitbull, rottweiler, pastor, malino ar. Mas para a gente o que encanta realmente o Labrador é esse temperamento que vocês vão ver no vídeo de hoje. A gente tem uma Labradora aqui, a Lucy, ela é um doce de cachorro, mas assim, como eu nunca vi igual, a ponto de no momento do parto ela deixa eu pegar os filhotes, ajudar a manusear, ajudar a limpar. Vocês que estão inscritos no canal já viram aí no vídeo do parto. Agora dá uma olhada nessas imagens que foram alguns dias antes do parto e vocês verem aí o doce que é a Lucy nos últimos dias aí de gestação quase para ganhar os filhotes. Dá uma olhada aí. Olha o tamanho. Põe a mão dele para conseguir o gatinho. Vou procurar um e eu vou te falar. Aqui, bebê, ó. Hoje hace aj' Environment Até mais. iciency Do something Não? Thatles são Bengais Aqui lá Preta, cadê a pança? Preta, cadê a pança? A hora que põe a mão e ela sente o filhote, eu não sei se dá coquinha aqui que ela refugia a perna, não é perna, não consegue nem levantar. Cadê a pança, gente? Tô filmando de novo. A perna é muito esticada. Tem que ter pelo menos uns 25 filhotes aí pra essa pança torriu. Não tem nada aí. Um, dois, três palmos de pança aqui. Adeus, filhote, que não sai mais. Cosquinha. É cócega. Tá toda feliz com o couro dela aqui, só que ela não sabe o que fazer, né? Vem pra cá, vai pra lá. Tá andando pela casa com o couro na boca, né? Acho que é medo da outra cachorra pegar também. Só que eu já até mandei a Bella ir pra fora com o osso dela. Aí agora a Lucy tá aí, ó. Passeando com o ossinho dela. E aí, pessoal, que doce de cadelinha que é essa Lucy. E não se engane se vocês acham que um cachorro que tem esse temperamento com o pessoal da família é um cachorro bobão, um cachorro pacato, um cachorro que não serve pra nada. Se inscreve aí no canal que eu vou mostrar pra vocês como ela, a diferença que ela tem de comportamento com a gente da família e com o pessoal de fora, tá? Então assim, Labrador é um cachorro fantástico, de ótimas qualidades. E você sabendo criar, sabendo como você manusear ele, ele pode ser também um cachorro que vai guardar sua casa e seu patrimônio também, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. E até mais! E aí